E aí pessoal, uma das coisas que eu passo o tempo fazendo é desenho. Será que nós temos desenho? Aqui tem um pouquinho. Olha um pouquinho que tem aqui. Será? É pessoal. Vou fazendo arte. A minha arte vai ficando assim. Eu vou enchendo mais de... Não, uns 500 desenhos mais ou menos por aí. E eu vou fazendo. E assim vai lotando a minha galeria. Quando o dia fica o pá. O tataratatá. Esses desenhos vão falar. Hoje não fala nada. Hoje é só vou guardando. Mas é assim que nós temos que fazer. Nós temos que ir guardando algo que lá no futuro vai ter algum valor. Mas já está tendo valor. Olha isso. Olha isso. Todo tipo. É isso mesmo pessoal. Faça o seu que eu faço o meu. A vida é assim. Vai tomar aqui de passagem. Então vou passar essa vida fazendo arte.